Em Los Angeles é cometido um assalto no qual são roubados 1 milhão e 600 mil títulos ao portador e três policiais são mortos no assalto. Assim, um detetive da divisão de roubo e homicídio assume o caso. Apesar de contar com poucas pistas de estar lidando com ladrões profissionais, além de ter problemas em sua vida pessoal, ele tenta impedir que esta quadrilha continue operando. O filme é fogo contra fogo.